A Pai do Senhor Jesus Cristo, meus amados! Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos esquernascedores. Antes tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, ao qual dá seu fruto no seu tempo. As folhas nunca cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como o muninho que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores, na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Amém. 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 Amém.